Sonhos não se compram, atitude é lutar O mundo dá volta Quanto mais me encontro, mais eu quero alcançar Não me espere de volta Sonhos não se compram, atitude é lutar O mundo dá volta Quanto mais me encontro, mais eu quero alcançar Não me espere de volta Fiz o macio, sempre astuto Olhando tudo em volta, sempre perguntando Como vai meu mundo? Lapidação necessária pra poder trilhar meu caminho Decepação de inimigo a cada dia A fé inabalável, peço ao Pai que me guia Do sofrimento me destaque em meia-noite fria Descambei pra rua, fone, cigarro, conhaque Me guia animei a pensamentos e loucuras Não sei com o que posso contar Não sei se os que dizem tamo junto vão escutar Minhas neuroses e eu e eu Às vezes é melhor solo seguir o caminhar Pra minha mente alinhar Largo nos versos, converso Assim faço com que ela não tenha retrocesso Eu fiz do rap meu espudo Alicerce pra vida Poeta da metrópole, amante da poesia Sonhos não se compram, atitude é lutar O mundo dá volta Quanto mais me encontro, mais eu quero alcançar Não me espere de volta Sonhos não se compram, atitude é lutar O mundo dá volta Quanto mais me encontro, mais eu quero alcançar Não me espere de volta Amante na guerra, não mosca, meto o pé na ponte Desencanta lorota, levada rajada na esferográfica Pro sentimento em cada palavra Tô no corre pelos que me amam Minha coroa, minha família Fruto do jogo, sujo, grande, sábio já dizia Melhores amigos se tornam estranhos Estranhos se tornam melhores amigos Olhados de coração, vazio de amizade Virou cash, cocaine na raça dos moleque Adocica na vibe, lancinha beloco Desrespeita a família, no outro dia fala que esquece Eu vim pra tocar o terror Na porra do bagulho, original tumulto Maginal, vagabundo, lírico Na bagagem só trago Que seja construtivo pra mostrar que a essência não morreu Sou vandalismo das linhas, pura sabedoria Antes de falar que é nóis, aprenda o valor da família Aprenda o valor da família Antes de falar que é nóis, aprenda o valor da família Sonhos não se compram, atitude é lutar No mundo da volta Quanto mais me encontro, mais eu quero alcançar Não me espere de volta Sonhos não se compram, atitude é lutar No mundo da volta Quanto mais me encontro, mais eu quero alcançar Não me espere de volta O que é nóis, não me espere de volta O que é nóis, não me espere de volta O que é nóis, não me espere de volta Sem antipassageiros e sem saquinho Poderia tá matando Poderia tá roubando Mais coisa com o mano Rimando Terrorizando dentro do metrô Acabando com o seu estilo retro Máquina está foda pelo retrovisor Guardia em choque, o up-top tocou Terrorizando dentro do metrô Acabando com o seu estilo retro Máquina está foda pelo retrovisor Guardia em choque, o up-top tocou Se trata de uma possessão espumaníaca Pra nós, sagrada e cotidiana Pra eles, profana Pelos poderes de que o Herc bambata Entrando no vagão e deixando a tag registrada Se trata de nossas vidas, de nossas famílias Se trata do que retrata, o que nos direciona Não me chamem de diplomata Comandando a savana, hienas, levantem as patas Trago rimas à la carte Trato a sonoridade com respeito e originalidade Ouvindo histórias de quando o beat era na lata Antes do hip-hop, a vida era pacata É o trato, é o pacto, é o troco aos que merecem Motivo pra que eu não aceite o que me oferecem Minha rima extermina e mata Aqueles que querem mamata Pra música tô tipo Frank Sinatra Trago pros conservadores e puritanos Que não tão preparados praquilo que propomos Anote na ata Meu rap a lei desacata Multiplicando muito mais que Mr. Patra Dirão que foi tragédia, digo que foi um fato Invadimos e roubamos a cena sem assalto Quem se identifica entende do que se trata Anônimo tipo estraxando na lata Aterrorizou no dentro do metrô Acabando com o seu estilo retrô Máquina estafada pelo retrovisor Guardia em choque, o ok-tok tocou Aterrorizou no dentro do metrô Acabando com o seu estilo retrô Máquina estafada pelo retrovisor Guardia em choque, o ok-tok tocou É, senhores e senhores Muito obrigado pela atenção Espumatix se despedem E até a próxima viagem Viva a vida com simplicidade Viva essa vida como uma criança Com ingenuidade, sem maldade Cante, dança, dança, aham Moleque descalço, tão sujo, farol Amalabares, pobre, vida, miséria final Não quero, não penso, isso nunca é pra você Foi na ligeira essa quadrada, bola um plano Eu quero ver você jogando bola e estudando Sendo um advogado, um engenheiro e se transformando Um ser inteligente que nasceu pra brilhar Ajudando a todo mundo, a quem precisar Mantém as influências, boas amizades Quem com porco se mistura, só sobra lavagem Você é o único que existe, especial Não há na terra quem supere, és fenomenal Por isso não desista, levante e cante Mesmo quando esteja tudo ruim, siga sempre adiante Transforma as pedras que vierem te parar Numa escada que te leva pro sucesso, não pode parar Tu és guerreiro e muito mais que vencedor Seja mano, seja mina, só Deus sabe o seu valor Nunca deixe diminuir, muito menos roubar A sua vida é preciosa, Deus que quis formar Tu és a paz, alegria e esperança Moleque ou menina, és riqueza, nossa grande herança Papel fundamental nesse mundo de horror Onde a maldade prevalece, és do maligno Mexe as cadeiras, quem tá feliz, balança e dança Solta essa criança, solta essa criança Quem canta e dança, espanto mal traz esperança Solta essa criança, solta essa criança Mexe as cadeiras, quem tá feliz, balança e dança Solta essa criança, solta essa criança Quem canta e dança, espanto mal traz esperança Solta essa criança, solta essa criança O ser humano tá ficando cada vez mais frio Egoísta, materialista, a compaixão sumiu A caridade em extinção, pura verdade Respeito já se foi há muito tempo, essa realidade Na argueleta, na moda, bomba pro seu pulmão Fumar um baseado à luz do dia, não pega nada não Me lembro o tempo bom, será, não voltam mais Lembro os conselhos da vovó, cuidado aonde vai Me diga com quem andas, companhia dira Quem tu és, maldade impera, prolifera, aumente sua fé Eu sou da paz, sangue bom, então vivo o novo Esqueça seu passado, vivo o presente, futuro é louco Que se levante com as crianças, grande geração Que o meu rap leve sempre amor pra esse mundão Pessoas perdidas precisam se achar Só a palavra transformadora pra fazer encontrar A verdadeira essência, sou pra maldade Pessimismo, atrasa lá dos pé de break Só quero luz Vou vá com agora, todos os moleque e as meninas Nunca se esqueça do que seu pai, sua mãe te ensina Que viva a liberdade, que espalhe amor Que leve a paz aos quatro cantos, seja como for Que jamais se corrompa, pois tudo é vaidade O que há na terra, fica na terra, é sem dualidade Mexe as cadeiras, quem tá feliz, balança e dança Solta essa criança, quem canta e dança Espanto, mal traz esperança Solta essa criança, mexe as cadeiras Quem tá feliz, balança e dança Solta essa criança, quem canta e dança Espanto, mal traz esperança Solta essa criança, solta essa criança Solta essa criança, solta essa criança Duzentos e vinte Somos o bonde Duzentos e vinte Toma no fronte Duzentos e vinte O caso é sério Erônia e eu ane É sem mistério Somos aqui desse gueto, por isso que eu falo da periferia Nada que passa, futuro sem graça Onde a minha família tem suor Onde o bang é louco, a cartilha, eu sei de cor Duzentos e vinte Somos o bonde Duzentos e vinte Toma no fronte Duzentos e vinte Tem, o caso é sério Erônia e eu ane É sem mistério É sem mistério É sem mistério Cor do coração, solidão na madrugada De canhão na mão, o refrão é uma rajada Somos duas mina Toma e a tijolada De mic na mão De mente engatilhada Duzentos e vinte Somos o bonde Duzentos e vinte Tamo no fronte Duzentos e vinte O caso é sério Erônia e eu ane É sem mistério Duzentos e vinte Somos o bonde Duzentos e vinte Tamo no fronte Duzentos e vinte Tem, o caso é sério Erônia e eu ane É sem mistério É sem mistério É sem mistério Música 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 Muitos tem medo de ver a mudança Eu tenho medo que aqui nada mude Mudar é a base da evolução Basta saber qual a sua atitude O que te eleva O que te alegra O que te afeta mais O que deprime O que define E o que você faz Facilidade Fragiliza Torna um perdedor Dificuldade Fortalece É só pra vencedor Vence aquele que entende A essência Percebe a importância E a causa da dor Sabe que a felicidade É só um momento Pra quem aproveitou E a supira É bem mais alta Pra quem cai no morro A queda é bem mais forte Mas sempre traz a luz do dia Nem o véu Não importa quanto tempo Você leva pra chegar A direção é o mais difícil Se encontre pra encontrar Uma vida é feita de lutas Toda guerra é feita de batalhas Meninos com seus canivetes E homens com suas espadas Todos aqueles que te disseram Que não é pra fazer Te falaram os limites Que eles têm e não você Entre vários elementos Na água é onde encontro Inspiração, percepção Pra entender o todo Reflexão é impossível Pra quem é o povo Sem forma, sem nova Na leve, sem contorno Então perceba a criação Ela que te ensina Traz escuridão Mas sempre traz a luz do dia Pra quem tem calor O vento vem e alivia Pra quem vive a dor A melodia é ouvida Perceba a criação Ela que te ensina Traz escuridão Mas sempre traz a luz do dia Pra quem tem calor O vento vem e alivia Pra quem vive a dor A melodia é sentida Porto vem e alivia Pra quem vive a dor Vem e alivia Tô na marginal suando a porra da camisa Vida bandida, vida bandida Vendendo bala e água me esquivando das quadrilhas Vida bandida, vida bandida Tô na marginal suando a porra da camisa Vida bandida, vida bandida Vendendo bala e água me esquivando das quadrilhas Vida bandida, vida bandida Muitas perguntas, poucas respostas Vários barás, situações que incomodam A busca do emprego em São Paulo é muito foda Empresários enrustidos, não abrem as portas Dia após dia, gastando a minha sola Professoras no WhatsApp dentro da escola Moleque de sete anos no mundo das drogas Bem-vindo ao Brasil, o país da maloca Adolescentes engravidam e ficam jogadas Iludida pelos comedor da quebrada Vendendo bala e água no meio da estrada Sem estudo, enfrentando a batalha Meu barraco, minha muralha A fé em Deus é que sustenta minha casa Sair pra rua, enfrentar a madrugada Deixar minhas filhas 100% alimentada Tô na marginal suando a porra da camisa Vida bandida, vida bandida Vendendo bala e água me esquivando das quadrilhas Vida bandida, vida bandida Tô na marginal suando a porra da camisa Vida bandida, vida bandida Vendendo bala e água me esquivando das quadrilhas Vida bandida, vida bandida Sabedoria na função absoluta Mulheres ligeira revestida de armadura Nós é artilharia, gangstar de rua Viver de ilusão, porra nenhuma Tô na marginal suando a porra da camisa Vida bandida, vida bandida Vendendo bala e água me esquivando das quadrilhas Vida bandida, vida bandida Tô na marginal suando a porra da camisa Vida bandida, vida bandida Vendendo bala e água me esquivando das quadrilhas Vida bandida, vida bandida Vida bandida, vida bandida Plástico, imprensos e dígitos Zé é autor Parça, o dinheiro é biatché Contos placos, tô de arte Curti lá lá, muito arte Prada e vende pra minha shorty Parça, o dinheiro é biatché Contos placos, tô de arte Curti lá lá, muito arte É pra defende pra minha shorty Trinta e seis horas pra ficar rico Eu penso em grana, logo surge grana Trinta e seis horas, gente desatina Grana, 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 mano Eu tô alinhado com meu destino Animais no bolso, chama lá o Iboma Trinta e seis horas, se for preciso Bato de frente, mano, atreca os gama Mano, eu odeio toda a polícia Mano, eu odeio todos os playboy Madeirado em todos os assista Ódio por um disso me corrói Cês antepassados matarão os meus Seus robôs do estado tão matando os meus Cês perpetuaram miséria no quieto Como é que cês dormem pela multidão? Hoje em dia cês tão bilionário Em cima do sangue de índio escravo Sei que fato é fato, nem adianta varrer Sujeira pra debaixo do tapê Hoje em dia cês tão bilionário Em cima do sangue de índio escravo Manda logo papo, favela vai dar logo tudo E eu juro que isso não é um blefe Por isso falo tanto de grana que é pra atrair Por isso que eu vou fazer grana pra me proteger Por isso que eu vou fazer grana pra não sucumbir E por mais grana que eu ganhe, nunca vou me esquecer que Parça o dinheiro é biatch É, quantos placas eu tô de yatcha Curti lá lá muito outinha É pra defendir Faça o dinheiro é biatché, conto os placos todo de iatché Curti o lala é muito maché, pra defende pra minha shorty Bençãos 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 Vão me apelidar de jo dos novos tempos Bençãos 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 Vão me apelidar de jo dos novos tempos Fé Realeza Mel MC Muito mais respeito pras mina Não me chame de bitch, eu sou rainha Mais respeito pras mina Eu não sou tua bitch Vejo minas maravilhosas Elas brilham por dentro e por fora Tão valendo bem mais que teu ouro Reluzindo como tesouro Isso aqui é trap de xoxota Que é valer que te toca na alma Tô cansada de trap lorota Pra aprender como faixa e dou aula Minha juba é minha coroa Realeza não é sobre teus kits Nessa selva eu sou alemã Detronando falsos lion kings Acredite no corre garota Deus é mina então voz é convite Pra unir de uma vez por todas as mina As mana, as brava, as mona Muito mais respeito pras mina Não me chame de bitch, eu sou rainha Mais respeito pras mina Eu não sou tua bitch Muito mais respeito pras mina Não me chame de bitch, eu sou rainha Mais respeito pras mina Eu não sou tua bitch Isso é por mim e também por vocês Não caiu no conto Não era uma vez Nasci mulher Sentido e seis Entro na tua mente Bem como o Jean Grey Revoluciono Dou lugar para as minhas Te impressiono Eu não perco uma linha Tô levitando De tanta autoestima Me superando a cada track Minha Muito mais respeito pras mina Não me chame de bitch, eu sou rainha Mais respeito pras mina Eu não sou tua bitch Muito mais respeito pras mina Não me chame de bitch, eu sou rainha Mais respeito pras mina Eu não sou tua bitch 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 Eu não sou tua пережiva pras mina E parece que cê me esqueceu Alguns reclamaram, mas hoje eu dou graças a Deus Qual a sua, meu? Jesus andou sobre as águas que eu me afogo Enquanto você nem sequer bebeu Eu vivo um sonho e cê nem sonha comigo Qual o seu motivo? Cansei de contar as noites que eu chorei Pensando em como cê tá com o segundo filho E deixou a primeira esposa Essas cicatrizes estão expostas Eu vi que na primeira vez eu tinha feito perguntas Mas eu nunca achei as respostas Não entendo porque cê me deu as costas Tomei a volta, cê nunca me sentiu a mão Pensei em pôr a mão no fogo por ti Mas desisti, quando eu vi que partiu foi sua retenção Eu sempre quis a sua atenção Não vale a pena não, eu sempre disse E sempre disse, sem você, sem te ter Eu fui ver que eu me sinto muito mais feliz É que hoje eu tô mais completo, Pedro Eu agradeço, muito obrigado, já que eu nunca mais te vejo Eu sei o que a raiva atrai Mas não consigo nutrir nenhum sentimento pro meu pai Sai! Minha ira por você me dá coleira Às vezes nem minha mãe me tolera Eu tô lendo A Bíblia já não tem verso pra te esquecer E me envolver, ela me faz te lembrar Ainda não viu o porquê era Deus Te viveram nas costas, não viu o porquê era Deus As flores com espinhos são cactos que eu abraço Do deserto de demônios Onde está o seu Deus? Eu tô lendo Eu tô lendo Tchau, tchau. A citação é, quão feliz é o destino de um inocente sem culpa. Um mundo em esquecimento pelo mundo esquecido. Brilho eterno de uma mente sem lembranças.